Olá, tudo bem? Tudo bem? Aqui é a Simone e hoje eu vou falar, no final do vídeo eu vou orar, mas eu vou falar do segundo capítulo de maneiras práticas de sobreviver ao divórcio. Esse livro foi escrito nos momentos que eu estava tendo o pós-divórcio em 2010. Na verdade, foi nem em 2010, eu fui escrever em 2000 e... Foi 2005, bem antes, mas eu nunca publiquei, né? Eu fui publicar em 2010. E eu tive o divórcio mesmo, foi em 2010, mas eu casei duas vezes, divorcei duas vezes com o mesmo marido. E como eu falo aqui nos vídeos, eu estou aqui para ajudar aqueles que passam por isso. Porque hoje já faz uns 15 anos que eu sou divorciada e estou de ódio, estou ótima. E eu, graças a Deus, estou ótima. Eu tive só um pouco doente mês passado, esses dias, a gente fica doente. Mas eu farei? E eu sinto de falar sobre o meu livro, né? Porque é muito difícil quem passa por isso. Eu sei porque eu passei e quando a gente passa, a gente sabe a dor que é e quer ajudar o próximo, né? E aí eu resolvi fazer esses cursos, ou essas leituras do meu livro, porque eu acho importante a pessoa estudar a palavra, né? Estudar a palavra de acordo com a palavra e com a palavra a gente ter uma força espiritual, emocional, para continuar no propósito de Deus. Então, assim, com filho, sem filho, a gente tem que continuar no propósito de Deus, amém? Opa! Minha cachorra estava aqui, então o que aconteceu? O capítulo 2, eu vou ler um pouquinho aqui, né? Do capítulo 2. Anote uma agenda, todos os seus sonhos futuros, de anos, do ano, do mês, da semana e até do dia. Tenha uma agenda na mão e procura anotar os sonhos de Deus nessa agenda, mas anota os sonhos do futuro, do ano, de dois anos, do mês, da semana e do dia. Porque isso é muito, muito, é muito edificante no primeiro momento, passar, anotar isso, né? Começa a orar em cima desses sonhos e profetize. Vá em busca deles e de cada um que se anotou. Ocupe sua cabeça com outros pensamentos futuros. Se tem filhos, cuide deles, trabalhe, faça cursos novos, se puder, renove sua mente. A gente tem que sempre renovar a mente, lendo a Bíblia e orando, jejuando, mas a gente pode renovar fazendo novos cursos, fazendo uma nova graduação, fazendo um curso que pode edificar seu trabalho. E isso te faz renovar sua mente. Saia para caminhar, dá uma volta no carteirão, faça novas amizades, vai para a academia, procura uma academia certinha e tudo, e esteja lá fazendo academia musculação ou natação. Com isso, faça amigas ali, relaciona. Faça, vai para o estudo bíblico, vai para o curso que tem na igreja de estudo de alguma coisa. Faça amizade dentro da igreja, procura ajuda na igreja, procura o pastoreamento. Não fica sozinho nesse momento de divórcio, de pós-divórcio. Procura ajuda da pastora, anota, saia anotando, ou seja, saia da rotina. E viva cada dia de cada vez, entendeu? Então você vai procurar viver um dia de cada vez, não fica ansiosa pelo dia de amanhã. A Bíblia fala, procure cada dia o seu mal, né? Cada dia o seu mal, buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E em Romanos 12, 2, transforme-se pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. Então transforma a sua mente. De fé em fé, você vai transformando, sabe? Deixa o Espírito Santo renovar e transformar a sua mente. Porque quando a gente fica parado e sozinha, é mais complicado, entendeu? A gente tem que pedir ajuda dos irmãos, ajuda da pastora, ajuda de todos. Então prossiga sempre com metas desses sonhos, tanto de longo prazo como curto prazo, olhando para Jesus todo o tempo. Então sim, aquele que você anotou na Bíblia e anotou na sua agenda dos sonhos, você vai fazer o que foi planejado para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês. Então planeja e ora em cima daquilo, profetiza em cima daquilo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Hebreus 12, 2. Fala olhando para Jesus. Então com esses sonhos, você vai começar a olhar para Jesus. Você vai olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Tem um versículo que fala assim, que nossos filhos são uma flecha e que nós devemos colocar nossos filhos. Então por que Jesus compara nossos filhos com uma flecha? Ele compara nossos filhos com uma flecha porque quando a mãe, a mãe e o pai têm a autoridade de Deus de direcionar a flecha para o alvo. Quando a gente tem uma flecha, a gente direciona ela para o alvo, né? Mas a Bíblia fala que o alvo é Jesus. Então a gente tem que direcionar nossas vidas, Jesus e nossos filhos, no alvo de Jesus. E essa flecha que é os filhos, vai cair lá no alvo, que é Jesus. E ele vai ser... E aí haverá mais... O frutificar, sabe? O frutificar da paz, o frutificar da alegria. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Talvez nesse momento de pós-divorço, não tenha muita alegria. Tenha muita angústia, tristeza, depressão. Então ora e fala, Senhor, me ajude a ter a alegria do Senhor. Porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então Jesus, derrama a alegria do Senhor para derramar essa força do Senhor em mim. Em nome de Jesus, derrama a alegria do Senhor. Então, Senhor, eu particularmente não dou conta de ter alegria nesse momento pós-divorço. Mas me ajuda a ter sonhos. Me ajuda a olhar para a sua direção. Me ajuda a ter alegria do futuro. E quando começar a ter pensamentos de olhar para trás, de tristeza, de angústia, você vai orar. E vai falar isso que eu falei. Vai orar, faz, Senhor, derrama a alegria do Senhor que é a nossa força. Derrama a alegria do Senhor que é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu acho importante que quando eu estava passando pelo pós-divorço, quando eu fiz esse livro, né? No primeiro divórcio, que eu tive dois divórcios com o mesmo marido, no segundo divórcio eu já tinha esse livro. Então eu já sabia me dar bem com Deus e estava bem. Então, sim, no primeiro divórcio, eu orava para Deus derramar a alegria do Senhor. E eu me via rindo. Sem rindo, nem ter motivo. Eu era cheia da alegria do Senhor. Então é isso. Eu acho que nós devemos vigiar a nossa mente, vigiar a nossa casa e cumprir uma agenda. A agenda vai com a agenda do ano. Tem algumas agendas, eu vou até mostrar aqui. Eu tenho uma agenda aqui, por exemplo, essa agenda do plano do ano. Aqui é uma agenda bíblica. Tem versículos, é meu plano perfeito. E aqui você organiza, sabe? Organiza a semana, organiza o mês, organiza o ano. Eu já tenho planos todos. E é engraçado, eu peguei essa mania, agora toda vida eu faço, né? Depois que o Espírito Santo me orientou nesse ponto, agora eu faço sempre, eu sempre organizo. Coloco os anos, os alvos do ano, do mês, do dia, da semana e começo a orar. Em cima desses alvos, sempre. Então, sim, virou o hábito, né? E quando eu leio a Bíblia, tem algum versículo que Deus fala comigo, eu coloco na agenda. Pra mim, até pra decorar o versículo. Quando você escreve, você decora mais. Assim, é uma coisa mais... Pra mim, é mais rápida pra decorar o versículo quando eu escrevo. Porque eu amo escrever, né? Gosto de escrever. Gosto de... E eu vou colocar aqui embaixo do vídeo o meu blog. E no blog eu tenho várias... Vários... Acho que tem uns 15 anos que eu tenho esse blog. E eu sempre... Dô uma palavrinha lá. A palavra de Deus lá e tudo. Mas, assim, eu ficava mais lá no blog. Agora eu tenho tido umas duas, uma vez por semana. Mas, lá tem muitas palavras que pode edificar, né? E você colocar na sua agenda esses versículos. E eu... Cada capítulo, alguns versículos, eu explico tudo. E é muito bom. Então, é isso. Vamos orar? Senhor, obrigada por todos os irmãos que estão aqui ouvindo. Que eu só possa falar com cada um que está aqui. Que eu possa falar dando a alegria do Senhor. Porque é a alegria do Senhor que a nossa força derrama a alegria do Senhor nos corações. De quem está ouvindo esse vídeo. E que eles não saiam como entrou nesse vídeo, Pai. Mas que possa sair com alegria, com disposição nova do futuro. De um ano, daqui a dois anos, três anos. De projetos do Senhor na mente deles. Trazendo projetos de anos, de meses, de semanas, Senhor de dias. E que nesses projetos eles venham fazer. Todos. Organiza a mente deles. Direciona a vida deles. A novos cursos. A novas amizades. A novas amigas na igreja. Leva eles a participar dos grupos da igreja. Senhor, em nome de Jesus, traz pessoas que edificam a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aí, quem gostou do vídeo, eu peço para que venha curtir meu vídeo. Compartilhar para 14 pessoas. E eis-me aqui. Viu? Deus abençoa cada um. Que a paz, a força do Senhor, a alegria do Senhor, seja derramada no seu coração. Um beijo. Fique com Deus. A paz. Fique com Deus.